Já gastamos as palavras A dor nos chega para afastar o frio de quatro paredes Gastámos tudo, menos o silêncio Gastámos os olhos com o sal das lágrimas Gastámos as mãos à força de as apertarmos Gastámos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada Antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro Era como se todas as coisas fossem minhas Quanto mais te dava, mais tinha para te dar Às vezes tu dizia Os teus olhos são baixas de ver E eu acreditar, acreditar Porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis Mas isso era no tempo do segredo No tempo em que o teu corpo era um aquário No tempo em que os meus olhos eram peixes verdes Hoje são apenas os meus olhos É pouco, mas é verdade Uns olhos mudam-nos os outros Já gastámos as palavras Quando agora vim Já não se passa absolutamente nada E no entanto, antes das palavras gastas Tenho a certeza de que todas as coisas travessem Só de murmurar o teu nome O silêncio do meu coração O silêncio do meu coração Já não tenho nada para dar Dentro de ti não há nada Que me peça água passar É inútil como um trato E já te disse As palavras estão gastas Adeus O silêncio do meu coração O silêncio do meu coração O passado é inútil como um trato E já te disse As palavras estão gastas Adeus O silêncio do meu coração Tudo correcto É a sua verdade Dingen Tive lá O silêncio do meu coração te deve ter Investe